Paz ao mar, até como é linda o Brasil Não me deixes enganar, o mar é um desafio Não tenhas medo Maria, o sol corre muito o baese Em frente ao sol da rolar, o mar não vejo pescar para rodar Nosso coração é sempre a salpitar, esperado um peixinho na areia do mar Deixa canastrinha, marina do mar Verdinha, fresquinha, que aia quer comprar? Nosso coração é sempre a salpitar, esperado um peixinho na areia do mar Deixa canastrinha, marina do mar Verdinha, fresquinha, que aia quer comprar? Filhara da piedade, que aia o meu amorzinho Trazei-o por raidade, quero-me ao teu peixinho Maria, aqui estou eu, como é o pai de minha Trago a bela sardinha, a melhora só para ti, minha linda Nossos coração é sempre a salpitar, esperado um peixinho na areia do mar Deixa canastrinha, marina do mar Verdinha, fresquinha, que aia quer comprar? Nosso coração é sempre a salpitar, esperado um peixinho na areia do mar Deixa canastrinha, marina do mar Cadastrinha, fresquinha, que aia quer comprar? A linda do pescado, que aia pode garantir? Ai, 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 ai A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL